O Parque Zou Botânico Municipal Dr. Mário Frota é um dos principais pontos turísticos de Varginha. Uma das principais atrações é o animal que já inspirou até a publicação de um livro para crianças. Adotada por uma escola pública da cidade, a obra literária tem sido usada para trabalhar o conceito de educação ambiental. Um projeto literário ultrapassou os limites da escola e fez com que as crianças conhecessem os personagens do livro e a autora. A obra escolhida conta a história do lobo-guará Pão de Queijo e sua família que moram no zoológico de Varginha. Eu gosto de trabalhar os livros e eu achei uma oportunidade muito grande deles poderem conhecer a autora do livro, conhecer o personagem principal do livro e isso tornou-se uma motivação para as crianças. Então eles ficaram muito ansiosos em conhecer o personagem, com isso eles capricharam muito mais nos trabalhos, desenvolveram boa leitura, participaram mais das aulas. Foi muito gratificante esse trabalho. A namorada do Pão de Queijo perdeu uma patinha, ela foi atropelada. A parte que eu mais gostei foi quando ele ganhou a família ótima e ele conseguiu sobreviver. Eu gostei muito da ideia das tias, delas terem arrumado todo esse trabalhinho para a gente, ter arranjado esse tempo para a gente conhecer o lobo, ler esse livro, porque a gente aprende e ainda se diverte ao mesmo tempo. O projeto rendeu várias atividades extras. Os alunos produziram pinturas, textos, aprenderam sobre a vida desse animalzinho e sua preservação. As ações lúdicas despertam o interesse das crianças e o entendimento da consciência ambiental. Quando nós apresentamos o livro, eles acharam que era um personagem realmente imaginário. Quando eles descobriram que o Pão de Queijo mora em Varginha, no Zoológico de Varginha, e muitos até já o conheciam, até no decorrer da história, eles se sentiram amigos do Pão de Queijo. Fazia parte do Pão de Queijo. O dia que eu fui lá no Zoológico, ele fez tal coisa. Então, eu acho que trouxe uma aproximação dos alunos, das crianças, da literatura, com o cotidiano deles. E deu para explorar, trabalhar muita coisa no projeto, muita coisa que vai além do livro. A gente explora muito que a literatura não é só o livro. A literatura é um trabalho interdisciplinar que dá para fazer várias coisas. A gente trabalha desde a matemática até a conscientização, como trabalha na quantização ambiental. E eu acho que o que foi mais gratificante também é que depois desse período da pandemia, que teve essa distância, eles puderam fazer algo juntos. A descoberta de ser junto, de explorar todo o conteúdo, de fazer a visita para o Pão de Queijo. Eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer do Pão de Queijo. Conheci todo o processo e foi muito legal. Eu li o livro todo e foi muito bom conhecer a família dele. E tem três filhotinhas, eu gostei muito. E você conheceu o Lobo pessoalmente lá no Zoológico? Sim, muito. E o que você mais gostou de fazer aqui na escola? Eu gostei de fazer os trabalhos e da excursão do zoológico. A autora do livro, Jaara Cardoso, acompanhou os alunos durante a visita ao zoo para conhecerem os personagens. E também esteve presente na escola, participando e produzindo atividades educacionais. Ela fala da alegria da sua obra atingir o objetivo de divertir a garotada, promovendo a conscientização. O objetivo do livro era mostrar a história do lobo-guará, especificamente o Pão de Queijo, que é o morador do zoológico. E através da história dele, levar essa conscientização ambiental, utilizando o livro como uma ferramenta para isso. Então, a gente fica muito feliz que esse objetivo foi atingido com esse projeto. A gente sempre procura passar nessa ideia de que o zoológico, a gente não captura animais na natureza para levar e deixar preso no zoológico. Cada animal ali, ele tem a sua história, né? E através desse livro, a gente conseguiu contar a história do Pão de Queijo. Assim como cada um ou outro ali tem a sua história. Então, para mostrar mesmo o que está acontecendo com esses animais, por que eles estão deixando de viver na natureza e precisando de viver sob os cuidados humanos em um zoológico. Eu gostei muito, porque o nome é bem criativo, sabe? Cada um tem seu significado para o nome, né? Eu gostei muito. Foi uma surpresa a gente ler o livro, super legal, inclusive. Aí a tia foi avisar só depois que a gente tinha terminado de ler o livro que a gente ia visitar a própria autora e o lobo-guará. Ah, eu gostei mais de ver lá no zoológico o lobo-guará. Eles são muito fofinhos comendo, muito correndo e é muito bom. Gostei muito de ver o lobo-guará. As crianças estavam muito empolgadas com o livro. E mesmo com uma certa timidez, algumas fizeram questão de falar sobre a família do Pão de Queijo. Essa experiência foi muito legal, ler o livro. Interessei muito, foi muito legal. Foi o zoológico? Fui. Você gostou? Muito, foi o Pão de Queijo, a família dele, a vez que ele nasceu. Eu gostei muito, porque eu nunca vi um livro com a vida de um animal que viveu de verdade. É, na primeira vez? Uhum. Então foi muito legal. Foi. Eu gostei de conhecer a família do lobo-guará. E você está gostando desse trabalho aqui da escola? Sim. Muito? Uhum. Eu li ele inteiro, eu gostei muito, ele foi muito legal. E você foi no zoológico? Fui. Você gostou? Sim. E para quem ficou interessado em adquirir o livro As Aventuras de Pão de Queijo, o livro está disponível no site www.criaeditora.com.br. E aí, eu vou deixar o livro. Obrigado.